Grafite Grafite, nega Vai no balanço, nega Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na tepeca, me importa pegar no colo Bota, 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 bota tudo sem parar 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 Bora! Vem atrás de nós, papai, vem, pode vir atrás Né, Xola? Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na tepeca, me importa pegar no colo Bota, 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 bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem parar Grafite! Raifadas, danadas, elas saem que eu tô na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Não me iludem da cidade, elas só são brincadeira Todas carinhas de pepe, mas nós toda bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engana não Elas são todas delicadas, mas eu adoro padeiras Oh, bebê! é o Timinho eu sei quem tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinha pra quem tá filmando Massetando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Raifadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas e problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebe, mas gostam da bagaceira Com briga de guarda-chuvinha, mas não se engana não Elas são todas delicadas, mas adoram o party Oh baby, é o delito que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Oh baby, é o delito que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Vira fim de ligar! Opa, papai! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Bota a parede, Poki Pop Bota a parede, Poki Pop Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki Pop Bota a parede Bota a parede Graffiti Graffiti Why, why, why Keep on rising Why, why, why Hmmmm Vai Graffiti Graffiti E jacara que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca, vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca, vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca, vai subindo a tcheca Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Sentando, sentando, tu continua sentando Sentando, sentando, tu continua sentando Sentando, sentando, tu continua sentando Sentando, sentando Jacara que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca, vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca, vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca, vai subindo a tcheca Vai, calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Sentado, sentado, tu continua sentado Sentado, sentado, tu continua sentado Sentado, sentado, tu continua sentado Sentado, sentado Oi, capitão! Sai, grafite! Oi! Olha, Francisco Ivo! Eu tô num baile de lança na mão E as amigas me dê condição Pitbull bolado, pegador de piriquete As profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de lado, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Pico no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Beat bubolado, pegador de piriquete As profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Chuma papá Vai, ó diga Ai, mãe, para Ah, eu hoje vou sair Sair com meu mozinho Pra dar um rolezinho Ah, tô louco de paixão É beijo e sedução Quero teu coração Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Vê jogando o seu bundão Pega aí essa visão Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Vê jogando o seu bundão Pega aí essa visão Pega aí essa visão Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove De puta as nove Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove De puta as nove Ah, eu hoje vou sair Sair com meu mozinho Pra dar um rolezinho Ah, tô louco de paixão É beijo e sedução Quero teu coração Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Vê jogando esse bundão Pega aí essa visão Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Te leva lá no bailão Vê jogando esse bundão Pega aí essa visão Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Sim, depois das nove Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Sim, depois das nove Oh, my love Grafumite Vai Só vai dar nove Depois das nove, nigga Pega essa visão Pega essa visão Você de nave Você de nave Ela me viu Na rua Na rua Cortando um fuzil Me mamar no beco Um pouco distante Me satisfaz Estou na onda do canki Tipo Hollywood Vai Vai Se controla a vida Vem por cima E na xereca Toma 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 Se controla a vida Vem por cima E na xereca Toma Se controla a vida Vem por cima E na xereca Toma Esse é o balanço do grafitão Ai tigrão Sede na fiela e fio Na rua da água, cortando um fuzil Me empapar um beijo um pouco distante Me satisfaz toda onda no tanque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E aí Se controla a vida, vem por cima e na xereca Ai cachorro, ai cachorro E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria É tudo que eu oferecer Hoje vai rolar uma putaria, cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Hoje vai rolar uma putaria, cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai, para lá na frente do pai Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai, para lá na frente do pai Grafite, nega! Vamo pra aí! E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria É tudo que eu oferecer Hoje vai rolar uma putaria, cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Hoje vai rolar só sacanagem Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai, para lá na frente do pai Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai, para lá na frente do pai Vai sensualizar, vai, para lá na frente do pai Bora que tá bom demais, papai Tchau! Uh! 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 De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tattoo no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas Pra cola do nosso lado Bem que aqui tem condição É só jogado caro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só cai sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só cai sem sentimento Bota lá dentro, porra lá dentro Bota lá dentro e não gira de dentro Que risquinho na sobrancelha Todo posturado Tato no pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra cola do nosso lado Vem que aqui tem condição, é só jogado caro Eu me amarro nesse marrento Que só cai sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só cai sem sentimento Bota lá dentro, porra lá dentro Bota lá dentro e não gira de dentro Bota lá dentro, porra lá dentro Bota lá dentro e não gira de dentro Eu me amarro nesse marrento Que só cai sem sentimento Eu me amarro nesse marrento E só tem um sentimento Bota lá dentro, porra lá dentro Tocola dentro e não gira de dentro Tocola dentro, porra lá dentro Tocola dentro e não gira de dentro Agora papai que tá gostoso, nega! Gilberto Vasco com os velos O homem do que é? Isso! Cê grafite, papai! Grafite! Tu tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Mas sempre me quer de novo Ou você desce do muro Ou eu mesmo pulo e tu não vai gostar Se não quer exclusividade Então deixa logo a pila andar Decida Se vai embora Vou me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a poupa fazendo safadezinha E aí, Juninho? Essa cachorrada é boa demais, papai, viu? Eu adoro essa cachorrada Vô! Cheio! Tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Mas sempre me quer de novo Ou você desce do muro Ou eu mesmo político não vai gostar Se não quer exclusividade Então deixa logo a pila andar Desfibra, se vai embora Vai me largar na cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de galvinha Balançando a tua papadeira, safadezinha Isso é bom demais, papai Cachorrada é essa, hein? Que delícia, mulher! Tu gosta, né, papai? Adoro Coisa boa! Grafite! Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, meu Deus do amor é amor Encosta a mão na parede, deixa o rum de penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, tu cega em cima do pai Sucessada, sucessada, tu cega em cima do pai Sucessada, sucessada, tu cega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor Sua me achata é o incêndio e teu pau é o enche-dor Ai, 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 você me dá muito calor Sua me achata é o incêndio e teu pau é o enche-dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tesou ou é amor Encosta a mão na parede, deixa o rum de penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, tu cega em cima do pai Sucessada, sucessada, tu cega em cima do pai Sucessada, sucessada, tu cega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enche-dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enche-dor Grafite! Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o enche-dor Vamos, Gilberto Vasconcelos! Vamos, Gilberto Vasconcelos! Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou! Vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Grafite, papai! Chama! Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou Vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.